Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal Seven Extreme. E é aquele momento, recordar é viver, meu irmão. Se vocês estão vendo aí, estão perguntando, caraca, Seven, iniciou um reino novo? Não. Eu tenho todos os vídeos que eu gravei, eu tenho um backup desses vídeos, e esse vídeo aí é logo do início, do primeiro clã lá que eu montei no início do jogo, o clã XWR, entendeu? É o clã Extreme War. E aí vocês estão vendo aí o Ayrton já em ação no reino 37, antigo reino 37. Esse vídeo tem mais ou menos, galera, dois anos. Ou seja, os poderes são iniciais, as experiências dos jogadores eram baixas, e o jogo era um jogo promissor. Ainda não existia o Bruno ainda nessa época, não existia o Bruno. O Bruno veio um pouquinho depois, mas eu acho que tinha um Bruno, não sei. Vou perguntar pra ele, tá? Ou se não, eu vou perguntar pra ele e depois deixar no próximo vídeo aí. Eu vou estar fazendo uma recapitulação desses vídeos, alguns vídeos épicos, algumas batalhas inesquecíveis que eu não botei ainda pra rolo, vamos dizer assim, né? Que eu não botei pro canal, porque eu fiz alguns cortes, alguns momentos rápidos, mas eu não coloquei esses vídeos e eu vou estar colocando pra gente dar uma relembrada. Momento de férias, a galera não tá jogando muito, pelo menos eu em férias. Eu deixo meus castelos em stand-by pra curtir um pouco Família, curtir um pouco o tempo. Família, desejo a todos aí os inscritos, a galera do Clash of Empires um feliz ano novo, um ano repleto de paz, equilíbrio, sabedoria e muita saúde pra que a gente possa estar levando esse ano aí tranquilinho, beleza? Galera, o Reino 37, quando eu fui pro Reino 37, eu sempre gostava de liderar a clã. E pra quem sabe, quem jogou comigo, eu sempre fui muito organizado e sempre fui um líder muito, vamos dizer assim, incisivo. Eu era um líder muito chato, eu cobrava muito de todos os jogadores. Com o tempo, a gente ficou sabendo aí que eu tinha dois grandes jogadores no meu reino, só tinha um, o Ayrton, e os outros eram medianos. No caso, eu também era um jogador mediano, em nível de poder de castelo, outros jogadores também eram medianos. E a gente tinha o Kermit, que era, vamos dizer assim, um castelo misterioso, que na época a gente não sabia o que que era, né? Um castelo misterioso, aquele famoso Devezinho, que a gente veio descobrir depois. Só que a gente não sabia, a gente sabia que era um castelo misterioso, que não falava muito com ninguém, e que ficava aquela parada lá, aquele mistério, né? Qual é esse cara? O cara sobe de poder e tal. Mas aí a gente notou que o castelo sempre estava um pouco à frente do Ayrton. Ayrton melhorava um pouco, ele ia subir mais um pouco. Ayrton subia mais um pouco, ele ia subir as mesmas porcentagens. Ficava sempre naquele equilíbrio, ou seja, puxando um ao outro, beleza? Qual é a saudade que eu tenho desse clã? O clã era muito unido, galera, unido. A galera entrava no Jalisa, a galera era participativa, a galera botava pra quebrar mesmo, entendeu? E a gente fazia a diferença por causa disso. Com o tempo, o nosso reino, o Reino 37, ele não era um reino muito forte. Mas, no entanto, a gente penava pra ganhar um trono. Era muito difícil as disputas de trono, porque as porcentagens dependiam muito do efetivo. Mesmo assim, todos os jogadores do reino, eles chegavam às suas limitações. Mas antes de chegar às suas limitações nesse parâmetro aí, a gente tinha a guerra interna no próprio reino. Porque chegavam os russos, os russos chegaram bem fortes, chegaram de maneira bem arrogante. Falando que ia dominar, que tinha que sucumbir a eles, que iam queimar todos, que ia destruir. Como é que ele fala? Eles falaram, eles tinham um bordão, cara. Derrotar, humilhar e chorar, um negócio desse. Ele falava que todo mundo ia derrotar, chorar e humilhar. E a gente tinha um projeto. Eu falei com a galera pra não entrar em guerra durante dois ou três meses, que a gente ficou somente focado em evolução. Galera, vamos evoluir castelo, esquece o resto. Esquece o resto, vamos evoluir castelo, junto acelerador, quando tiver guerra a gente cai pra dentro. E foi isso que aconteceu. Aí passou, teve a primeira guerra aí, e a gente começou a cair pra dentro dos caras. E os caras viram que a equipe XWR não era de bobeira, tá? Aí você tá vendo saudade de vários nomes de pessoas que jogaram ali, que ainda jogam em outros games. Cangaceiro, Ninaleno, Mopleque, Ayrton Parô. Infelizmente, Ayrton, um dos melhores jogadores que eu vi de Koi, de Koki, de Flash of the Kings. Entendeu? Cangaceiro também tava aí, eu te falei. Fabu também tava aí. Ó, Bruno, Bruno jogava. Eu perguntei se o Bruno não jogava a mensagem dele aí na época, nem me lembrava. Ele mandando mensagem pelo Line, velho. Ele jogava assim, o Bruno jogava. Nessa época já, ele jogou logo no inicinho também da parada. Então, cara, era um tesão jogar isso aí, cara. Era um tesão porque a galera ia pra cima. Ou seja, a galera não era muito experiente, a galera não tinha muita bagagem de experiência, mas a galera era sangue nos olhos. Aqui do Reino 37, caraca, era sangue nos olhos. Mas aí, o que aconteceu? A gente começou a cair pra dentro dos outros castelos. Começamos a fazer a guerra interna e criar o próprio respeito em si no reino. Aí ficaram sempre dois piratas. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Que era o Tabaca, se eu não me engano. E um outro. Eram três piratas que ficavam no reino ali. A gente ficava caçando ele. Dava um trabalho do caramba. Eu já dei umas pauladas nesses caras. Ayrton também deu umas pauladas nesse cara também. Entendeu? E depois eles acabaram abandonando o jogo. Porque brasileiro, quando pega no pé, velho. Ele não é igual o gringo. Brasileiro, quando pega no pé, é chato. É chato. Fica em cima o tempo todo. E eu era um cara também chato. Porque, tipo assim, os clãs me odiavam. Porque eu destruía. Eu jogava sujo também. Eu destruía as torres. Destruía as paradas dele o tempo todo. Eles ficavam bolados comigo ali. Na época desse rolo aí, cara. Era muito sinistro. Me xingavam de tudo quanto é nome, é claro. Mas, isso daí não foi nem uma guerra interna. Isso daí foi um evento de invasão. Foi um evento de invasão. E como que eu vou te falar que o evento de invasão era feito? A gente do Reino 37, a gente se dava muito bem nos reinos de invasões. Nas batalhas de invasões. Por quê? O reino era muito bem condicionado. Apesar de ter muitas fazendas, todos os jogadores eram aplicados. Ou seja, nós dávamos poucos pontos e fazíamos os pontos necessários para a vitória. E tínhamos grandes jogadores. No caso, o Ayrton ali se despontava na frente absurdamente. Foi primeiro colocado várias vezes em todos esses eventos. E a galera sempre ia para dentro de outros clãs. Não existiam nessa época grandes castelos. Que eram esses castelos monstruosos. Esses castelos fortes. Que chegavam ali e falavam. Caraca, vai destruir todo mundo. Ou em um ataque só vai destruir tudo. Não. Tinha que fazer um ralizinho. Tinha que fazer algum ataque mais forte depois. O ataque era só em castelos e fazendas que rolavam. E aí era uma parada mais cadenciada. Depois o jogo foi mudando, galera. Foi mudando. Foi mudando. E tomando uma corpagem diferente. Eu particularmente sinto falta nessa época. Eu gosto das paradas bem... Bem... Bem chutas. Bem... Enxutas. Sem... Sem muita... Sabe? Hoje o jogo está muito acelerado. Em questão de... 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 De parâmetros. E também... Castelos muito fortes. Que ele simplesmente você não consegue defender. Você não consegue defender. Se você for muito forte também. Se não tiver muitas tropas. Você não consegue defender uma marcha de 300 e poucos caras. Que o cara manda pra cima de você. Se você tomar uma paulada. Você vai sair morto. Ou seja... É... Eu não gosto muito dessa lógica. Tá? Eu acho que uma marcha de 300 e poucos caras. Pode causar um dano. Mas não aquele dano que... Ah... Estoura o outro castelo todo. Isso por causa do nível de quantidade das coisas. Valeu! Então é isso aí, galera. Até a próxima parte aí. Valeu! Fui! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!